Ser um profissional de sucesso é o objetivo da maioria dos estudantes e para alcançar essa meta, muitos encontram no estágio a oportunidade para se qualificar na área em que desejam atuar. O aluno tem, através de estágio, a aplicação de seu conhecimento teórico, orientado por um professor das áreas em que ele escolhe fazer e isso deixa ele melhor preparado para a sua atuação profissional. E para quem está à procura de uma oportunidade como esta, a época é propícia, é justamente no início do ano letivo que as empresas abrem a maioria das vagas para estágio. Somente neste centro de integração são 80 vagas abertas. Principalmente quando tem a volta das férias coletivas, a volta das férias escolares, ela normalmente tem um aumento de procura de vagas de estágio nesse período, embora tenha vaga um ano inteiro. Além da experiência profissional, fazer um estágio pode ajudar o estudante a conseguir um emprego efetivo, benefício tanto para a empresa quanto para o futuro profissional. As empresas, elas se beneficiam do estágio, tem empresa que procura estagiário até, porque no dia a dia os dirigentes da empresa são muito envolvidos com o mercado e as diversas funções que eles têm lá. E normalmente eles não têm o tempo de fazer o tipo de análise que o estagiário faz com a orientação do professor e acaba trazendo benefícios. Quase 100% das vagas que a gente tem aberta no CE hoje, ela já é aberta com o perfil de que se o estudante, se a relação for legal, ele vai ser efetivado. Então, quando o estudante chega na empresa, a própria vaga que está aberta lá já tem essa perspectiva. Então, se a relação for legal, é quase que inevitável que ele vai ser efetivado. Por isso, cada vez mais as empresas estão apostando nas vagas de estágios. Nessa empresa de consultoria, por exemplo, investir na contratação de estudantes já se tornou uma característica fundamental. A empresa sempre procurou trabalhar com essa questão de estágio, primeiro procurando buscar novos profissionais que há dentro do mercado para atender demandas que nós temos dentro da empresa. Então, a dificuldade que existe no mercado para suprir vagas, muitas vezes nós podemos trabalhar com profissionais sem experiência e formá-los dentro da empresa. Isso permite que a gente passe a nossa forma de trabalhar, trabalhar, trabalhando então o perfil desse profissional e com o seu comportamento, que é o que acaba resultando, o melhor resultado para a empresa ao longo do tempo. Foi assim que o Wilsoni ingressou na área que desejava atuar. Há 14 anos, ele encontrou no estágio a oportunidade profissional que procurava. A oferta que a empresa trazia no momento vinha bem de encontro aquilo que eu pretendia. Na época, eu fazia uma faculdade de contabilidade, estava direcionado para essa área também de sistemas, de implantação. E a Magnus, naquela época, ela já possuía essa oferta, tanto nessa área contábil e também nessa área de sistemas. Isso me atraiu e já vinha com a proposta, que mesmo como estagiário, dá toda uma formação de desenvolvimento e oportunidades que bastava a minha seguir e aproveitar. Hoje, atuando como gerente comercial na empresa, Wilsoni reconhece que a experiência valeu a pena. Eu sou bem feliz com a minha escolha, vejo que valeu a pena esses 14 anos, aprendi muita coisa, me deram muita oferta para aprender e evoluir também. E valeu a pena, claro, às vezes as pessoas perguntam, nossa, quanto tempo você está na empresa? A gente faz uma análise, valeu a pena, não valeu a pena, e olha o mercado por fora, o que eu atingi, os benefícios que eu tive, enriqueci, foi uma ótima escolha. Mas quem deseja se candidatar a uma vaga de estágio, deve ficar atento ao que as empresas procuram em um candidato. Principalmente, se ele estiver disposto a aprender, a adquirir esses conhecimentos na empresa, se ele estiver disposto a sempre estar disponível, as necessidades que a empresa tem, a entender que nesse começo, o comportamento dele dentro da empresa, de como ele vai se encaixar numa equipe, e que ele vai hoje produzir muito mais do que ele talvez gostaria de ter de parte técnica, ele vai ter já um diferencial no começo. Nós trabalhamos muito a questão comportamental, justamente até porque o conhecimento dessa pessoa que está entrando ainda não é completo. Então, a questão do perfil e a avaliação comportamental, ela é muito avaliada no primeiro momento, e o conhecimento a gente vai transmitindo com o passar dos tempos.